Juan, obrigada por participar. Você pode começar se apresentando? Bom, começar com uma pergunta bem fácil. Quem é o médico de família? O médico de família é um médico comprometido com o paciente, com enorme acessibilidade, que inclui flexibilidade e muito polivalente. É a dizer, é um médico que estabelece um contrato implícito com o paciente de por vida. Em princípio, eu vou tentar que você mora depois que eu. Vou tentar que você viva muito tempo. Vou oferecer-lhe muitos serviços diferentes para que você não tenha que ir a um lado e ao outro. E vou ser muito acessível. Incluso se me necessita um domingo, vai ter um cartão com meu telefone que se justifica por urgência. E qual é o impacto social do médico de família? A labor de uma boa atenção primária, de um bom médico de família, não acaba na clínica. Sem que sepamos bem porquê, a ajuda que presta a atenção primária, a ajuda que presta o médico de família, beneficia ao conjunto da sociedade. De maneira que, onde há mais médicos de família, há menos mortalidade, tanto dos que vão ao médico de família como dos que não vão. Por exemplo, se fuma menos, se vive de outra maneira distinta, se utiliza menos tecnologia e mais apropriadamente. De maneira que, o ter uma boa atenção primária, o ter bons médicos de família, beneficia ao conjunto da sociedade, não só aos pacientes. E sem fazer nada a propósito de atividades comunitárias, que, ademais, mas, aunque não se fizesse de maneira incrível, é como uma mancha de aceite que ajuda a pacificar, podíamos dizer, a sociedade e estabelecer o bem-estar. De maneira que, se se quer pacificar a sociedade, o que tem que fazer é civilizá-la. E uma parte da civilização são centros de saúde, centros de família com boa atenção primária. Bom, e um pouco mais sobre o seu trabalho, eu queria saber qual é a importância da prevenção quaternária. No momento atual, o poder da medicina é incrível. Em alguns casos, chega a ser maravilhoso. Vocês podem mudar o coração e seguir andando. Isso, no México antigo, em que se arrancava o coração, ninguém teria pensado que isso poderia se reutilizar depois. É incrível. Mas isso mesmo tem perigos. Se você tem um medicamento que, em uma pequena quantidade, produz um bem imenso, tem que medir muito bem a quantidade. Porque, enquanto muda um pouco, produz daño. E esse é o perigo. No momento atual, as atividades médicas começam a ter um lado que podemos chamar de não beneficioso, peligroso, daíno, do que tem que proteger aos pacientes. E essa é uma função fundamental da atenção primária. Se você precisa que se faça algo como tomar um antibiótico, porque realmente o precisa, é muito oportuno. Mas se não o precisa, é muito daíno. Porque, por exemplo, pode mudar nas fosas nasais os microbios que habitam e convertirse em resistentes. De maneira que, por ter utilizado o antibiótico innecesariamente, depois, você mora por uma septicemia de antibiótico resistente. Isso acontece com tudo. E, por outra parte, volta aos origens da medicina, cujo fundamento é primum non nocere, primeiro, não fazer daño. Não pode ser que a atividade médica conlleve um pior curso da doença que deixada a si mesma. Isso é o que se tenta com a prevenção coeternária. Obrigada por participar. Um prazer e mais para Rio de Janeiro, cidade cujo programa de atenção primária é um exemplo no mundo. Obrigada.